Olá, eu sou Carla Vattier e estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, produzido e coordenado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também das redes sociais. E no programa de hoje nós recebemos o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Olá, ministro, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos, amigos e amigas ouvintes aí do nosso programa. E você que nos acompanha também pode participar, é só enviar a sua pergunta pelo facebook.com barra Palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. Nós estamos ao vivo também pela página do Facebook do Ministério do Meio Ambiente. E vamos então a nossa primeira participação na linha com a gente, Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília. Olá, Walter, muito bom dia pra você. Carla, bom dia. Além da Rádio Nacional de Brasília, também a Rádio Nacional da Amazônia, a Rádio Nacional do Alto Solimões, Rádio Nacional do Rio de Janeiro e também São Paulo. Bom dia ao ministro Sarney Filho. E já entrando na pergunta, ministro. O Brasil sediou recentemente o oitavo Fórum Mundial da Água, que pela primeira vez ocorreu em um país, o Hemisfério Sul. Que avaliação o senhor faz desse evento de interesse direto da humanidade e que legado ficou para o nosso país e também para o nosso planeta? Olha, eu diria que esse fórum foi um sucesso absoluto. Muito obrigado. Foi um encontro em que, pela primeira vez também, o Cunho foi muito mais socioambiental do que comercial. Isso é importante, porque houve muitos questionamentos no começo. Eu diria que as nossas experiências aqui, elas são experiências relativamente bem sucedidas, principalmente no semiárido, no que diz respeito à dessalinização, o programa Água Doce, no que diz respeito às ações que têm sido feitas lá ao longo desses anos, a contenção de água, o aproveitamento de água de chuva através de cisternas. Tudo isso deu um bom exemplo para outras regiões, mas nós também colhemos exemplos de outras regiões e ficou também cada vez mais comprovada a importância das florestas para os recursos hídricos. Então, a gente apresentou também com muita ênfase a diminuição do desmatamento na Amazônia, porque, como vocês sabem, hoje, mais do que nunca está comprovada a importância da Amazônia para o regime de chuvas de todo o resto do continente. As águas, as umidades que vêm do mar, elas são retidas pelas florestas, são ampliadas e os ventos vêm, batem nos Andes e espalham essa umidade. São os rios voadores, que a gente vê pela televisão. Quando as pessoas dão o clima, eles mostram sempre uma corrente de umidade que vem da região amazônica. Então, o desmatamento estava fora de controle e isso estava começando a atingir, sim, o regime de chuvas do resto do continente. Portanto, nós apresentamos uma série de avanços, embora num curto espaço de tempo, como um dos principais dele, é lógico que foi a diminuição do desmatamento na Amazônia, que quero também dar aqui em primeira mão para os ouvintes, dizer que esse ano, como o desmatamento é medido de agosto a julho, pelos dados que nós temos até janeiro, o desmatamento também já caiu 20% em relação ao ano passado, que nós tínhamos conseguido uma queda de 16%. Portanto, é uma notícia muito boa e isso tem tudo a ver com recursos hídricos. Agora, também é importante a gente dizer que tem programas como o aplicativo do Plantadores de Rios, que é um programa que você pode adotar uma nascente. Também nós temos a distribuição de mudas e a revitalização do São Francisco e do Parnaíba, na recarga de água. Muitas das vezes, e eu estou me estendendo porque isso vai até ajudar a responder outras perguntas, muitas das vezes a gente esquece que os rios precisam não só de qualidade de água, portanto, tratamento de esgoto para o esgoto não ser jogado in natura, mas precisa também de quantidade de água. O que estava acontecendo com o São Francisco e o Parnaíba é que nós estávamos completamente já sem a recarga do rio. Então, temos um programa com dinheiros assegurados, que é a conversão de multas, e esse programa, evidentemente, ele está em andamento e vai nos ajudar muito a colocar mais água nos rios Parnaíba e São Francisco. Walter Lima, mais alguma pergunta para o ministro? Temos sim, Carla. Bem, ministro, com a alteração da lei que trata dos crimes ambientais, ficou decretada a conversão do pagamento da multa pela prestação de serviços a quem causar ao meio ambiente os danos. Pergunto ao senhor, isso quer dizer que a parte autuada, cumprindo a pena, fica desobrigada de reparar os danos causados ao meio ambiente? Importante a sua pergunta. De jeito nenhum. A reparação do dano causado é obrigação legal e isso não foi mudado. O que foi, foi aproveitado um dispositivo do Código Florestal e aquelas multas que ainda não foram complementadas, que estão ainda no âmbito administrativo, elas vão poder ser negociadas uma redução desde que esse dinheiro seja aplicado. Por exemplo, agora na revitalização do São Francisco e do Parnaíba. Então, de maneira nenhuma, não há anistia dos danos causados. Isso é uma obrigação legal. Portanto, não interfere. Ao contrário, pela primeira vez nós temos dinheiro de multa e já temos 350 milhões já depositados na Caixa Econômica que já estão dando vazão ao início da revitalização do São Francisco e do Parnaíba. Agradeço a participação do Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília. E agora a gente segue até Goiânia, Goiás. Vamos conversar com a Rosane Kotowski, da Rádio Bandeirante. Olá, Rosane. Muito bom dia para você. Bom dia. Alô, Rosane. Está na linha. Alô, Rosane. Bom dia. Bom dia. Já está ao vivo aqui com o ministro. Pode fazer a sua pergunta. Obrigada. Bom dia, ministro. Obrigada pela participação. Ministro, esse ano o governo de Goiás teve que antecipar um decreto de situação de emergência na bacia do rio Meia Ponte, em Goiânia, por causa da estiagem dos últimos anos. Recentemente, o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás, o Asker, esteve em Brasília durante uma reunião com o secretário de Articulação Institucional do Ministério, o Edson Duarte, e ele defendeu uma ação conjunta voltada para a preservação desses recursos hídricos aqui em Goiás. Eu gostaria de saber quais são essas ações e quando elas vão acontecer de fato, visando que o período de estiagem já está próximo de se iniciar aqui no nosso estado. Olha, esse programa, ele está dentro do nosso programa de plantadores de rios. A gente não tem um prazo para começar. Ele já está começado. Agora, basta os entes federativos, eles se adequarem às questões levantadas pelo Ministério. Nós temos a distribuição de mudas, nós temos a adoção de nascentes, a revitalização de nascentes. Esses programas, eles estão já disponibilizados através do Serviço Florestal e da Secretaria de Biodiversidade. Então, vai depender das ações do estado. Rosane, mais alguma pergunta para o ministro? Sim. Eu gostaria de saber a respeito desse... O Goiás tem... O nosso estado tem uma grande produção no setor agro. E Goiás, o Cerrado, né, aqui na região centro-oeste, é considerado o berço das águas. Gostaria de saber quais são as ações do Ministério do Meio Ambiente para atender os interesses econômicos do setor produtivo e também aos interesses do meio ambiente. Olha, o setor produtivo hoje está cada vez mais esclarecido a respeito das funções socioambientais que a proteção das áreas de preservação permanente, a manutenção da reserva legal, elas exigem. O Supremo Tribunal também colocou como inconstitucional a possibilidade de termos proteção de rios e nascentes intermitentes. Com isso, o cumprimento da legislação ambiental é fundamental. Mas também, ao lado do cumprimento da legislação ambiental, que agora nós começamos o monitoramento nos mesmos moldes, nós começamos o monitoramento nos mesmos moldes da Amazônia, nós também estamos começando a estender algumas ações muito bem-sucedidas na Amazônia que possam compatibilizar a produção com o meio ambiente. Por exemplo, a moratória da soja, que é um acordo entre compradores, entre vendedores, produtores, sociedade civil, governo dos estados, que deu muito certo na Amazônia, onde a redução do desmatamento foi muito sensível nessas áreas que foi feito o acordo, a soja não está mais desmatando na Amazônia como desmatou anteriormente. Nós vamos estender essa ação para o cerrado e é uma ação que tem tudo a ver porque ela depende do consumidor final. Então, o consumidor final, muitas das vezes, ele é da comunidade europeia, ele é dos Estados Unidos, ele é da China e ele hoje tem uma atenção muito maior de onde vem esse produto comprado. Os próprios governos, os próprios grandes compradores como rede de supermercados. Então, isso tudo faz com que a gente possa ter uma... vislumbrar de que o desmatamento no cerrado, que quando eu cheguei também no Ministério, estava fora de controle, ele comece agora a entrar sob determinados controles mais rigorosos. E o produtor consciente, isso é a maioria dos produtores, é importante dizer, eles hoje já sabem a importância que tem manter os seus custos d'água, manter a proteção das nascentes. Isso está aumentando. Então, eu acredito que com o Cadastro Ambiental Rural já povoado pelo governo federal e agora com os planos de regularização ambiental, que é obrigação dos Estados fazerem, e nós estamos disponibilizando aos Estados todos os elementos possíveis para que eles possam fazer esse plano, vai naturalmente, o cerrado vai melhorar a agressão que tem sido feita nos últimos anos à nossa biodiversidade. Obrigada, Rosane Kotowski, pela sua participação. A Rosane, que é da Rádio Bandeirante de Goiânia, Goiás. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Ao final, o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Ministro, continuando então o nosso giro pelo Brasil, a gente segue agora até Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Está na linha com a gente o Cláudio Nogueira, da Rádio Continental AM. Olá, Cláudio, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do programa. Parabéns pela iniciativa. Só corrigindo ou conferindo aí, é Campos dos Goitacazes, interior aqui, norte do estado do Rio de Janeiro, a capital nacional do petróleo, a bacia de petróleo aqui, gigante de campos, que oferece ao Brasil aí, quase que 80% do petróleo agora. Bom dia para todos, bom dia, excelentíssimo, senhor ministro. Muito obrigado pela oportunidade de falar com o senhor, ministro. Não, é uma satisfação, é minha. Eu conheço a sua luta desde a década de 90, o senhor não é um iniciante, sei da sua batalha aí pelo meio ambiente, e que tem muito pouco valor, essa luta para alguns brasileiros, mas para muitos brasileiros, graças a Deus, tem muito valor. Eu gostaria só de fugir um pouquinho da pauta e fazer quase que dois pedidos, ou até mesmo duas perguntas, mas mais para pedido. Campos, o senhor conhece bem, Campos dos Goitacazes, região norte do estado do Rio. A gente tem aqui a maior rede de canais artificiais do mundo. Nós já tivemos até imperador do Brasil navegando por aqui até Macaé, onde escoava toda a produção de cana, de tudo que a gente tinha aqui. Porém, na mesma proporção do tamanho desses canais, existe também a dificuldade para manutenção e para recuperação até mesmo desses canais que levam a vida para a nossa Baixada Campista. Eu sei que é uma responsabilidade do estado, mas o ministério tem uma interferência que pode nos ajudar a manter isso de forma melhor, mais fácil. Olha, como você disse, essas questões de bacias ou de recursos hídricos estaduais, rios e córregos que nascem e que deságuam no mesmo estado, eles são responsabilidade da unidade federativa, é lógico. Mas o Ministério do Meio Ambiente tem tido uma ação supletiva importante. Então, a primeira coisa é sobre a regularização, a regularidade ambiental que vem sendo tratado esses canais. Nós temos condições de, através do IBAMA, fazer fiscalizações, verificar se está havendo agressões, se está havendo desmatamento ilegal, se está havendo falta de trato para com as nascentes, enfim. Essa é uma questão que o Ministério pode também entrar. Por outro lado, agora, na conversão das dívidas, das multas do IBAMA, também abre uma janela de oportunidade para que algumas questões de alguns estados possam ser contempladas também. Aliás, essas multas, essa conversão de multa federal, ela pode também ser estendida a uma conversão de multas estaduais. Isso é importante que a Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro possa ter. E, por outro lado, também, a nossa crise hídrica, ela é resultado, não só dos maus tratos que nós temos tido com as nossas bacias, há pouco tempo atrás, há quatro anos atrás, nós tivemos a crise hídrica da região sudeste. Nesse caso, o que aconteceu? Ficou comprovado que as bacias que geravam a água e que conduziam a água para os reservatórios que abasteciam São Paulo eram as mais desprotegidas. Então, com isso, a gente hoje tem uma clareza de que é preciso proteger as nossas bacias para a geração de águas. Mas é evidente que a questão do aquecimento global, as mudanças climáticas, elas vieram para ficar. E, nesse caso, a crise hídrica, ela já existe. O tratamento que a gente deve dar hoje aos cursos d'águas não é o mesmo tratamento que se dava no começo da civilização. Todas as civilizações começaram na beira dos rios, na foz dos rios. Mas hoje, o mundo com quase oito bilhões de habitantes, quando aquilo que se retira da natureza, a natureza já não consegue repor, o mundo em que o aquecimento é uma realidade, que está mudando o regime de chuvas, que está fazendo com que a água cada vez mais seja um bem de escassez, embora seja de um bem público, é evidente que nós somos todos a favor, é preciso que a gente tenha um relacionamento diferente. E, portanto, é preciso a união dos entes federativos, tanto o município, Estado e o governo federal. E, nesse caso, nós temos absoluta certeza de que essa complementaridade está sendo feita, basta que o Estado do Rio de Janeiro possa colocar suas questões junto ao Ministério para que a gente possa agir conjuntamente. É importante também nessas ações a participação da sociedade civil. Cláudio, mais alguma pergunta para o ministro? Sim, Carla, obrigado. Só para fechar, ministro, eu gostaria de abordar com o senhor um tema também recorrente da nossa região. E aí, eu não sei até que ponto o Ministério do Meio Ambiente pode também nos socorrer ou, pelo menos, se atentar para tal fato. O avanço do mar na cidade de Atafona, na localidade de Atafona, município de São João da Barra, está destruindo ali todo aquele distrito e está provocando a salinização do Rio Paraíba do Sul. A foz do Rio Paraíba do Sul já existe hoje uma língua chamada língua de água salgada que quase que chega aqui a Campos. São João da Barra é onde está sendo construído o porto do Açú, que foi iniciado pelo empresário Aike Batista. Então, só para a gente situar aqui a situação, a foz do Rio Paraíba do Sul hoje sofre com esse avanço do mar. Até que ponto o senhor pode interferir, pode ajudar nessa questão através do seu ministério? Bem, você sabe que quando começa a entrar água do mar pela foz do Rio significa que é que o Rio está perdendo força, ou seja, a revitalização do Rio é fundamental. No caso do Paraíba do Sul, já há várias ações, inclusive a própria Agência Nacional de Águas agora está exigindo na otorga determinadas condicionantes que dizem respeito a ações na bacia geradora da água. Portanto, eu acho que essa é a solução e é dando ênfase a essa solução que nós vamos no Ministério dar continuidade a essa política. Agradeço a participação do Cláudio Nogueira da Rádio Continental AM de Campos dos Goitacazes no Rio de Janeiro. A gente segue agora até São Luís, no Maranhão. Vamos conversar com o Humberto Fernandes da Central de Notícias do Maranhão. Olá, Humberto. Muito bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos vocês, bom dia a todos do programa, bom dia ao ministro Sarney Filho. É uma satisfação poder participar direto aqui de São Luís do Maranhão. E o que nós gostaríamos de perguntar ao ministro Sarney Filho é quais são, quais foram, quais estão sendo as ações mais expressivas da sua gestão aqui para o nosso estado de Maranhão e o que continua sendo mais desafiador na opinião deles. Bem, obrigado, bom dia a todos, amigos e amigas, meus conterrâneos maranhenses aí que estão me ouvindo, é uma alegria poder falar com vocês. O primeiro, o mais desafiador que nós temos assunto na área ambiental é justamente as nossas, são justamente as nossas bacias hidrográficas maranhenses, Mearim, Pindaré, Itapecuru, Munim, essas bacias genuinamente maranhenses, cuja competência de ação, ela deve ser ao estado, eu tenho lutado para que a gente possa fazer a revitalização dessas bacias. Como ministro do meio ambiente, não é competência do ministério interferir a não ser que haja recursos orçamentários oriundos de emendas. E eu tenho falado e é bem possível que nesse ano a gente faça emendas para o ano que vem da revitalização dessas bacias. Por outro lado, nós temos grandes parques no Maranhão, esses parques estão sendo tratados como nunca foram, toda a regularização fundiária está sendo vista, os parques estão sendo equipados, lençóis, lá a chapada das mesas, então, todos esses parques estão sendo muito bem tratados como nunca foram, há discussões, eu já tive a oportunidade de visitá-los algumas vezes, agora recentemente lançamos a revitalização do Rio Parnaíba e eu, como sou político, deputado federal do Maranhão, eu consegui que houvesse muitas emendas parlamentares e junto ao orçamento para que fosse aplicado no Maranhão. dessa forma, inclusive o jornal Estado de São Paulo equivocadamente acusou-me de estar beneficiando o Estado, mas são emendas orçamentárias e nós já patamos mais de 55% das emendas possíveis, dos recursos possíveis para aplicação em poços artesianos, mini sistema de água, água doce, também tenho ajudado o Estado no programa de recursos hídricos, enfim, nós temos dado um tratamento que o Maranhão que o Maranhão merece e que a situação política nos favorece pelo fato de eu ser da bancada do Maranhão e poder fazer com que eles sensibilizá-los para que eles coloquem emendas a respeito de questões ambientais que o Ministério está tratando, como sempre tratou, como prioridade. Humberto, mais alguma pergunta? Eu gostaria de perguntar também para o Ministro, o país inteiro sofre com consequências das queimadas, agora nós estamos no período chuvoso, mas geralmente no período de estiagem, especialmente aqui na região Nordeste, nós sofremos muito as consequências das queimadas, o que ataca diretamente uma espécie de catástrofe ambiental também na nossa região e que provoca muitos prejuízos. De que forma o Ministério tem agido, tem encarado essa questão para prevenir as consequências das queimadas, especialmente aqui na região Nordeste? Importante essa sua pergunta, porque ano passado nós tivemos uma situação climática muito mais adversa do que no ano anterior e mesmo assim a área queimada foi menor. Por quê? Porque nós organizamos brigadas, fizemos prevenção e isso deu resultados em todo o Brasil e aí no Maranhão não poderia ser diferente. A nossa área de atuação são as terras indígenas, as unidades de conservação federal. Então, a nossa área não é em todo o Estado, só nessas regiões e nessas regiões eu tive a oportunidade de ir também duas vezes durante o período mais crítico dos incêndios florestais e nós conseguimos colocar brigadas inclusive brigadas indígenas e agora ontem foi aprovado no Congresso uma medida provisória que vai poder estender a contratação dos brigadistas que hoje é de seis meses para três anos. Isso vai nos dar mais tranquilidade e vai nos dar a possibilidade da gente ampliar o número de brigadistas coisa que estamos fazendo no sentido de prevenir os incêndios florestais. Agradeço a participação do Humberto Fernandes da Central de Notícias do Maranhão lá de São Luís no Maranhão. Estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a NBR e hoje temos a presença do ministro do Meio Ambiente Sarney Filho. Participe com a gente e envie sua pergunta pelo facebook.com barra palácio do Planalto ou ainda pelo twitter no arroba planalto. Nós estamos ao vivo também pela página do Facebook do Ministério do Meio Ambiente. Seguimos agora até Belo Horizonte Minas Gerais vamos conversar com o Júnior Moreira da Rádio Itatiaia. Olá Júnior bom dia pra você. Bom dia Carla bom dia ministro. Ministro algumas cidades aqui de Minas Gerais dormem e acordam com medo de novos rompimentos de barragens de rejeitos de minério. A gente precisa lembrar da última tragédia dessa grande tragédia uma das maiores do mundo lá em Mariana. Atualmente a gente tem um novo acidente aqui em Santo Antônio do Grama na zona da mata com vazamentos dois vazamentos na verdade no minero duto. temos barragens da CSN em Riacima em Congonhas que segundo o Ministério Público também tem risco de se romper. Após esse contexto todo eu pergunto para o senhor o que tem sendo feito pelo Ministério do Meio Ambiente ações afetivas em relação a essas barragens aqui em Minas Gerais que cada dia que passa a gente tem notícias piores notícias ruins em relação a possibilidade de rompimento e também de vazamento. Segundo a fiscalização feita quais as ações na prática ministro? Bem, primeiro eu queria dizer que a minha primeira visita com o ministro depois que tomei posse foi a Mariana. Antes de ir para o meu gabinete de trabalho no Explorando dos Ministérios eu fui a Mariana percorri todo o Rio Doce percorri as áreas e sobrevoei as áreas que tiveram aquele desastre criminoso porque aquilo foi um crime ambiental e portanto a empresa tem que pagar por esse crime ambiental e nós assumimos também a liderança no processo de reparação do dano e isso tem sido coordenado pelo Ibama com muita competência vocês podem ver que as áreas de conflito e de atritos elas estão bem mais amenas e hoje já se pode dizer que as ações lideradas pelo Ministério do Meio Ambiente junto às reparações que são devidas pela empresa elas estão sendo realizadas com muito maior foco então nesse sentido é lógico que essa tragédia criminosa que aconteceu em Mariana ela não vai se repetir até mesmo a volta do funcionamento da empresa eu condicionei a que fossem feitos maneiras diferentes daquelas que geraram a tragédia e só depois que esse plano foi apresentado é que nós fomos discutir estamos discutindo agora a maneira de eles voltarem as suas atividades no que diz respeito à segurança a Agência Nacional de Água por determinação minha do Ministro do Meio Ambiente ela fez um levantamento de todas essas barragens não só aí em Minas mas no Brasil todo apontou as fragilidades essas fragilidades apontadas nas diversas barragens elas foram comunicadas ao Ministério da Integração foram comunicadas aos estados e evidentemente a nossa a nossa função de fiscalizar ela está sendo feita da melhor maneira possível a gente tem embargado como embargou agora depois desses vazamentos do mineroduto nós embargamos o IBAMA está muito atento a isso foi depois do embargo do IBAMA que o Ministério Público entrou com muita razão então tudo isso tem sido feito e eu acredito que hoje a situação é muito mais segura do que quando nós entramos no Ministério mas é lógico que nos deixa sempre muito preocupado a situação de determinadas barragens aí em Minas porque quem sobrevoa essas áreas pode ver que é uma área meio caótica então é necessário cada vez mais atenção do governo do estado a quem cabe a maioria dos licenciamentos ambientais 95% desses licenciamentos são dos governos estaduais mas também sobre a supervisão dos órgãos federais Agradeço agradeço a participação do Júnior Moreira da Rádio Tatiaia de Belo Horizonte Minas Gerais a gente segue agora até João Pessoa na Paraíba vamos conversar com a Sandra Macedo da Rádio Correio 98 FM Olá Sandra bom dia pra você Bom dia bom dia ministro bom dia a todos ministro a minha questão com relação aqui a um ponto que é um ponto que interessa todo o Brasil o ponto mais oriental das Américas é um título que não é só da capital da Paraíba não é só de João Pessoa e está sendo degradado a cada momento o processo acelerado de erosão e até agora as políticas locais elas são lentas são pontuais tem muitas discussões técnicas mas enquanto isso as falésias vem cada vez mais sendo diminuídas a minha pergunta ao senhor é a seguinte existe alguma política pontual com relação a preservação dessas falésias principalmente do ponto mais oriental das Américas não não existe nenhuma política por parte do governo no que diz respeito a isso nesse caso nós somos sempre demandados é importante que o estado ou que a prefeitura demande alguma questão que a gente possa de alguma forma ajudar mas não existe objetivamente nada e você sabe que isso é o aumento também do nível do mar é consequência do aquecimento global e consequência também do desmatamento dos manguezais que tem uma proteção natural no nosso litoral é por isso que nós estamos ampliando as áreas de proteção do nosso litoral e hoje mesmo nós vamos no palácio do planalto criar a reserva extrativista de Itapentininga a reserva extrativista Bahia do Tubarão vamos fortalecer as comunidades extrativistas e ribeirinhas dando por um decreto e também como você sabe nós tivemos um cuidado muito especial com as nossas unidades de conservação o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros passou de 64 mil hectares para 240 mil hectares a estação ecológica do Taim que é marinha também de 10 mil para 32 triplicamos a reserva biológica da União de 2.900 para 7.700 mil hectares criamos o Refúgio da Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatraz que é também uma unidade marinha o Parque Nacional dos Campos Ferroginosos criamos a Mona das Ilhas Trindade e Martim Vaz 6,9 milhões de hectares preservados no mar criamos a APA do Arquipélago de São Pedro e criamos a Mona do Arquipélago de São Pedro e São Paulo 4,7 milhões de hectares ou seja nós estamos cuidando da proteção aumentamos de 1,5 nossa proteção marinha para mais de 25% isso é um ganho histórico e é lógico que precisamos cada vez mais de proteção preciso que o Estado que o município faça unidades de conservação APA reservas biológicas parques e preservem os nossos manguezais eu agradeço a participação da Sandra Macedo da Rádio Correio 98 FM lá da Paraíba lá de João Pessoa bom encerrando então nosso giro pelo Brasil a gente segue agora até Belém capital do Pará vamos conversar com a Márcia Lima da Rádio Liberal olá Márcia bom dia pra você bom dia Carme bom dia ministro ministro a gente passou recentemente está passando ainda por um processo de degradação do nosso meio ambiente Amazônia que é considerada mundialmente o mundo o mundo considerada o celeiro de recursos naturais e a nossa água está sofrendo contaminação e como o Ministério Público do Pará já mostrou desde 2000 esses acidentes vêm acontecendo regularmente inclusive alguns produtos cancerígenos têm sido jogados na água como o Ministério do Meio Ambiente está pensando qual é a proposta que o Ministério tem para impedir que esses produtos cancerígenos cheguem a outros locais para impedir que esses produtos não saiam daqui ou que não alcancem um número maior de pessoas já que a população local já está contaminada com produtos cancerígenos e se há um planejamento de atendimento dessa população contaminada por esses produtos Bem, eu quero te dizer que infelizmente essa licença foi uma licença estadual as condicionantes da licença e os planos para casos de desastres ambientais elas dizem respeito ao Estado então no processo de licenciamento o Estado deve ter tomado suas cautelas devidas eu quero dizer que eu suplementarmente foi quem determinou ao IBAMA que fizesse o embargo e que desse as multas relativas ao acidente ambiental então foi através de uma decisão minha porque até então os relatórios diziam que não tinha contaminação vinda da Hidronorte que não se tinha como comprovar mas depois que o Instituto Evandro Chagas ele apontou a contaminação e apontou que o DNA vinha dessa atividade minerária nós eu determinei por escrito chamei a imprensa isso foi amplamente divulgado saiu nos jornais televisivos nas rádios e tudo então nós estamos suplementarmente à disposição e com uma fiscalização bastante focada nessa região mas as ações de contenção do dano ambiental as ações de reparação as ações emergenciais essas ações devem estar contidas dentro do licenciamento ambiental que é estadual Obrigada a participação da Márcia Lima da Rádio Liberal de Belém no Pará e com essa emissora a gente encerra aqui o programa ministro muitíssimo obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade Obrigado a todos muito obrigado pela atenção E eu agradeço também a todos que nos acompanharam pela TVNBR pela Rede Nacional de Rádio e também pelas redes sociais Você pode rever o programa no canal da TVNBR no Youtube e o áudio está disponível no site www.redenacionalderadio.com.br As perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas para assessoria do Ministério do Meio Ambiente Muito obrigada pela companhia e até o próximo por dentro do governo não Legenda Adriana Zanotto